O clima é imprevisível, mas meus cachos não precisam ser. Faça chuva ou faça sol, eles ficam sem frizz. Por quê? Porque eu uso Pantene. Novo Pantene Cachos Hidravitaminados. Sua fórmula Provitaminas hidrata profundamente o cabelo em só 3 minutos, deixando ele mais forte e sem frizz. Faça chuva ou faça sol. Novo Pantene Cachos Hidravitaminados. Cabelo forte, cabelo Pantene. Obrigada.